Vamos mudar de assunto? Na hora de escolher o presente da mamãe, voltando a esse assunto, é preciso ter um carinho especial e também um cuidado extra. A movimentação no comércio local e também na internet atrai pessoas mal intencionadas e o consumidor precisa ter uma atenção extra. É necessário pesquisar antes, evitar as compras por impulso e ter atenção ao seu direito enquanto cliente. Para conversar sobre esse assunto eu recebo aqui em nosso estúdio o presidente da Comissão do Direito do Consumidor da UAB Piauí, Kaleu Alves Pérez. Seja bem-vindo, bom dia. Para falar aqui sobre esse assunto, falar do nosso consumidor, do direito do nosso consumidor, é uma data muito oportuna e que mobiliza muito o comércio e por isso que a gente tem que estar atento a tudo isso, não é isso? Com certeza, Três. Bom dia, bom dia telespectadores. É uma data muito importante, além de ser uma data simbólica para as famílias, é uma data que movimenta muito o mercado consumidor. Perde só para o Natal com relação ao aquecimento do comércio varejista e o consumidor deve estar atento ali no momento de comprar o presente da sua mãe, seja no comércio físico como também no comércio eletrônico. O físico, a gente começa falando dele, né? Muita gente ainda é muito adepta desse tipo de compra, né? Que é ir lá na loja, escolher, pegar direitinho. Quais são os principais cuidados com relação a esse contato ali com o vendedor, com a loja, com o produto? Bem, Três, a primeira dica que sempre passa aos consumidores vale tanto para o comércio físico também como para a comercialização eletrônica. O consumidor deve fazer aquela análise de mercado, a comparação de preço para comprar aquele produto, aquele presente com custo-benefício melhor, com preço melhor. Então, essa dica vale para ambos os comércios. Com relação à compra na loja física, o consumidor deve estar atento ali no momento que ele escolhe o produto, ele verificar se aquele produto tem alguma avaria, se está danificado. No caso de eletrônico, testar aquele produto. Por quê? O nosso Código de Defesa do Consumidor não garante a troca do produto em lojas físicas quando é vendido em perfeito estado de conservação. Mas quase que a totalidade dos comerciários, dos lojistas e lojas físicas, eles propõem, eles ofertam a política de troca. E a partir do momento que eles ofertam, eles têm que cumprir os seus termos. Então, o consumidor tem que estar atento ali aos requisitos dessa troca. Os prazos, as condições, normalmente a manutenção da etiqueta, a apresentação do cupom fiscal no momento da troca. Então, todas essas informações, elas têm que estar ali de forma visível para o consumidor, tanto aficionado na loja, como no cupom fiscal, para que ele consiga cumprir ali a sua troca daquele produto na loja física. É importante falar em troca, né? Porque tem filho que às vezes não acerta, a mamãe prefere escolher o presente. Então, assim, tem que assegurar realmente se tem ou não tem essa política de troca, porque a loja lá realmente não é obrigada a trocar, né? Se não tiver a política. Justamente. Como a gente citou, não existe essa previsão no Código com relação à loja física. Então, essa política de troca, a partir do momento que ela é ofertada, como eu falei, quase todas as lojas ofertam esse tipo de troca. Os prazos variam de 15 a 30 dias e tem algumas condições, que normalmente é a manutenção da etiqueta, a apresentação desse cupom fiscal e ali a presenteada que recebeu um produto como presente de tamanho ou com o que não gostou, ela pode, respeitando essas regras estabelecidas pelo lojista, efetuar a troca tranquilamente. Doutor, quando a gente vem para o cenário virtual, para o meio internet, as recomendações, elas são redobradas? Sim. Nesse comércio globalizado, virtual, o número de fraudes tendem a aumentar. Então, o consumidor tem que estar atento à questão da verificação, da confiabilidade daquele site, da reputação, né? Principalmente, quando for acessar um sítio eletrônico, procurar digitar aquele sítio eletrônico no navegador, evitar o direcionamento para sites através de redes sociais, de links do WhatsApp. Também verificar com relação àquelas ofertas muito vantajosas na internet. normalmente, existe uma grande possibilidade de golpe, né? Existem algumas lojas que limitam o meio de pagamento apenas por pix e boleto. Normalmente, há um grande indício de fraude nessa circunstância. Então, o consumidor ali comprando no cartão de crédito, ele pode cancelar ou estornar. Então, esses cuidados que o consumidor no comércio eletrônico, ele deve ali estar atento também, quando fazer sua compra no carrinho eletrônico, verificar se o preço não aumentou, pode estar embutido um seguro, uma garantia estendida. Isso é venda casada e é proibida pelo código, é uma prática abusiva. Além do que, por fim, nas compras pela internet, existe o famoso direito do arrependimento, que é aquele direito em que o consumidor que compra pela internet ou por telefone tem um prazo ali de sete dias para desistir da compra de forma imotivada, sem justificar a partir do recebimento daquele produto. Então, esses termos de como exercer o seu direito de arrependimento tem que estar claro lá no sítio eletrônico. Se o cidadão, se esse filho que comprou esse presentinho para a mamãe, sei lá, ela não gostou, desistiu e agora o que eu faço? Passaram todos esses prazos, tem que recorrer, tem que procurar o seu direito. Certo. O consumidor, em eventual problema ali na relação de consumo, no momento da compra do seu presente do dia das mães, a primeira dica é procurar o fornecedor para resolver de forma amigável essa situação, tentar a substituição do produto ou a restituição do valor ou até mesmo o abatimento do preço. Persistindo esse conflito, o consumidor deve procurar os órgãos de proteção ao consumidor, deve abrir uma reclamação no site governamental consumidor.gov.br e também procurar o PROCON da sua cidade para intermediar esse conflito na relação de consumo. E caso não seja resolvido com o intermédio dos órgãos de proteção ao consumidor, também procurar o Poder Judiciário para tentar uma restituição, por eventuais danos materiais e morais sofridos. Maravilha. Está aí o recadinho dado, eu agradeço demais pelo senhor ter vindo aqui, pelo senhor ter vindo aqui ao nosso estúdio para conversar diretamente com o nosso público. A nossa missão é essa, é prestar um serviço à população e a informação pode livrar as pessoas aí de uma emboscada, não é isso? Obrigado. Você é sempre bem-vindo a voltar. Obrigado, Tereza. Obrigado pela dica aos consumidores, que aproveitem os dias das mães e sempre atentos à questão das políticas de troca e seus direitos e garantias pelo Código de Defesa do Consumidor. Bacana. Obrigada novamente. Está aí, gente. Essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi e também no nosso YouTube da TV Antena 10.